Dia 16 de dezembro de 2016, estamos aqui na Vila Santo Antônio, cidade de Jandado Sul, Paraná. Estamos aqui numa construção diferente, construção civil, feita à base de saibro. Essa construção será aproximadamente 150 metros quadrados no térreo e para cima ainda vai ser erguido também uns 70 metros. Total 220, de 220 a 250 metros quadrados. Então, igual o rapaz estava me dizendo ali, depois nós vamos conversar com ele, ele estava me dizendo, depois ele vai confirmar, que na betoneira vão 30 pá de saibro ou barro, terra vermelha do norte do Paraná, 10 de pó de pedra e duas pá de... Para dar liga lá, as duas... Cimento. Ah, de cimento. De cimento. Ah, então o cimento é beira ali uns 5%, né? É, 5%. Uns 5%. Na dosagem. Isso, na dosagem. E essa construção é do amigo Utso Peniel. Ele é cabeleireiro, tem um salão aqui em Jandado Sul. Então, vocês veem que é coisa diferente, rapaz. Isso aqui vai ficar famoso na internet, hein? É, e vocês estão trabalhando em quantas pessoas aí? Estão em 3. Em 3. Ah, bom também. É coisa diferente, que barbaridade. Olha aqui, o saibro está aqui, estão tirando o saibro daqui. O barro. Esse dá liga, hein? Por isso que fala pé vermelho do Paraná. E tem uma coisa, lá tem uma televisão, eles dizem que funciona, mas não funciona não. Aqui lá é só para dar enfeite. E lá é tubo CRT, que lá já era. Agora tudo é LCD, LED. Hã? É. Então, estou dando um zoom aqui, mas não tem nada a ver. Agora eu vou mostrar a frente lá, que tem, lógico, a construção vai ser erguida. Não totalmente de saibro. Logicamente que... Ah, o pó de pedra está aqui, ó. Pó de pedra. Aqui. Pedrisco, né? Pedras menores. E pedras maiores lá. E areia? Então, é isso aí. Parelipíbedo, tal, tal. Rapaz, que coisa, hein? Eles estão falando também que... Cada metro quadrado... Desse... Desse saco aí, ó. Desse saco que estão mostrando aqui. Pesa... Cerca de 100 quilos. A televisão está ali, ó. É isso aí. Ah, o Macalé. O Macalé mora aqui de fronte, aqui. Ô, Macalé, como é que é o nome da rua aqui? Ítalo Ferrari. Ah. Ítalo Ferrari, né? É. E... E é Vila Santo Antônio mesmo? Vila Santo Antônio. Santo Antônio, Jandar do Sul. Vila Alta. Vila Santo Antônio do outro lado lá, né? É, do outro lado lá, ó. Aliás, nós estamos vendo aqui também a igreja matriz de Jandar do Sul. Pelo menos a cucuruta. A cucuruta. É. Cucuruta da igreja. Ela está atrás daquele prédio lá. E uma parte, dá para ver uma parte da igreja, né? Que é essa. Daqui de primeiro, nós vim até a hora lá. É, vim até a hora. Agora? É. É, agora tapou lá, é, tapou. É, e o Macalé mora ali, no fundo daquela casa. Ô, Macalé. Então é isso aí. Você pediu para mim tirar umas fotos, fazer uns vídeos. Estamos aí, né? Estamos aí. Volto para filmar o encerramento, a inauguração do amigo Hudson Peniel. Mas, rapaz, olha que... É, é, isso é... Não sei se já tem no Brasil isso aí, se já fizeram essa experiência. Lá na minha terra, em Santana Ipanema, Alagoas, Macalé. É, casa de barro, né? Mas, é, eles fazem lá uma amarração também, com... De madeira, né? De madeira, é. Ele... É, barro, só barro também não segura. Não é verdade? É, tem que ter alguma... Uma estrutura para segurar. Falou então. Fui! Tchau, tchau.